Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do cara, alguns disseram que era baterista, agora parece que ele é produtor musical, enfim, algum artista estrangeiro que estava na comitiva da Lana Del Rey, que deu um show no Rio de Janeiro, parece que o cara teve o celular roubado e fez um post chamando o Brasil de país de merda e não sei o que lá, umas coisas assim, que vamos combinar, né? Pra quem teve o celular roubado, é o mínimo que ele merece ter o direito de falar esse tipo de coisa, né? Vamos entender o que aconteceu e as consequências disso, parece que ele agora vai ser processado aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por João Marcelo, Trem de Cannabis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia, a primeira vez que ela começou a circular, dizia que era o baterista da Lana Del Rey. A Lana Del Rey é uma cantora pop muito famosa e eu confesso que não gosto muito da música, do tipo de música dela, mas é uma cantora muito famosa, está fazendo uma turnê aqui pelo Brasil, fez show já em alguns lugares, daí fez show no dia 27 de maio, né? Alguns dias atrás ela fez show no Jockey Club aqui do Rio de Janeiro, na Zona Sul, e depois ela iria pra São Paulo, teria um show em São Paulo também, e aí eu não sei se teria outros shows também. O fato é, no dia 28 de maio, ou seja, no dia seguinte ao show dela aqui no Rio de Janeiro, o Will Whitney, que é esse integrante da equipe técnica, ele integra a equipe técnica da turnê, mas aparentemente não é baterista, é produtor, não sei o que é lá, enfim, não sei quem é o cara, está envolvido com o show lá, né? Ele disse no Instagram, ele colocou uma postagem lá dizendo que acabei de ter meu celular roubado das minhas mãos por um pedaço de merda em uma motocicleta. É, bem-vindo ao Rio de Janeiro, aliás, bem-vindo ao Brasil, porque isso aqui acontece em muitos lugares do Brasil. Tu tá andando com o celular e alguém de moto passa e rouba, né? E realmente é uma coisa absurda isso, é algo revoltante você ter sua propriedade roubada assim dessa forma, ainda mais pelo risco, eu espero que ele tenha sido consciente de travar o celular dele, de mandar a ordem de bloquear o celular completamente, porque vocês sabem, o pior não é o preço do celular, o pior é que esse pessoal consegue, através de algum artifício, invadir sua conta bancária, pegar empréstimo, transferir dinheiro, mandar pix, fazer um monte de coisa. A gente já teve vários casos desses de pessoas que foram roubadas quando estavam falando no celular, eles preferem nesse momento, porque justamente o celular está destravado, né? Com o celular travado é mais complicado fazer alguma coisa, mas se você tá com o celular destravado, eles conseguem fazer um monte de barbaridades com você e podem roubar muito dinheiro seu, no final das contas, é realmente muito triste isso daí, né? Bom, enfim, eu entendo a revolta dele, eu acho que é perfeitamente razoável, né? Aí ele, foda-se esse país inteiro, eles não merecem música ao vivo, mal posso esperar pra voltar pra casa. E ainda usou as hashtags, foda-se Brasil, lixo humano e buraco de merda na postagem. Já gostei do cara, já gostei, o cara entrou no esquema realmente, né? Ele fechou o post pra comentários, mas em outros posts dele no Instagram, os brasileiros foram lá mostrar o quanto nós somos um buraco de merda cheio de lixos humanos e foram lá criticar o cara por isso, né? Porra, é só aqui no Brasil, galera, entenda uma coisa, é só aqui no Brasil que alguém acha normal ter um candidato à presidência que fala que não, o rapaz tava só roubando o celular pra tomar uma cervejinha, você não pode, ele é vítima da sociedade, é só aqui no Brasil que nego acha essa idiotice. Esse troço de roubar celular é sério, é propriedade privada, é do cara, tem um monte de informação ali, esse tipo de coisa deve ter atrasado a vida dele muito, se ele não tem um backup disso daí, se ele não tem uma condição de recuperar isso rápido, ele vai ter uma dor de cabeça danada. Hoje em dia, passagem de avião você deixa no celular, carteira de bitcoin tá no celular, tem um monte de coisa no celular, se te roubam o celular, se pegam o seu celular, não apenas podem roubar o seu dinheiro do banco e coisa e tal, como você perde as coisas que estão ali, perde as informações que estão ali, né? Então é uma coisa muito séria mesmo, só na cabeça de brasileiro que o cara chega a votar. Você acredita nisso? Teve gente no Brasil que votou, foi lá na urna e falou, ok, estou ok com isso. Votou num candidato que disse que roubar celular não tinha nada de mais, porque só o cara é uma vítima da sociedade que queria tomar uma cervejinha. E as pessoas foram lá e votaram nesse maluco inconsequente, esse idiota, ladrão, corrupto, e elegeram ele. O pior é isso, né? Enfim, o cara parece que depois fez um novo post, pediu desculpas, disse que fez o post anterior no auge das emoções. Cara, perfeitamente compreensível, não vejo problema nenhum nisso daí. Disse que sei que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar, e generalizar sobre qualquer pessoa ou lugar é geralmente injusto pra maioria. eu deveria saber melhor, já estive no Brasil muitas vezes com vários artistas diferentes, sempre me divertindo muito, né? Então, ele não disse em que cidade ele foi roubado, mas ele estava no Jockey Club do Rio de Janeiro. É lógico que foi no Rio, né? Fazer o quê, né? Olha só, gente, vocês falam assim do Rio de Janeiro, mas eu já fui furtado aqui, roubado, roubado. Não, eu fui roubado também. Eu fui roubado logo que eu cheguei aqui, em 88. Caramba, olha quanto tempo, mais de 50 anos, mais de 30 anos. Enfim, fui assaltado na saída do rodoviário do Rio de Janeiro. Mas, enfim, aqui no Rio de Janeiro tem problema de violência? Tem, mas, cara, não é tanto assim, não. Esse tempo todo que eu estou aqui foi esse caso, e depois foi um outro caso de furto, que roubaram da minha bolsa, sem eu perceber que roubaram alguma coisa da minha bolsa. Enfim, roubaram uma calculadora HP na volta da faculdade. Enfim, fora isso, nunca tive nenhum outro problema aqui no Rio de Janeiro. E eu sei que ele, parece que ele foi roubado em passeio pelo Rio, então ele resolveu passear no Rio de Janeiro com o celular na mão, aí roubaram o celular dele, pois é, né? Aqui no Rio é complicado isso mesmo. Tem isso mesmo aqui, tá? Tomem cuidado com seus celulares. Mesmo no carro, tá? Se você está no carro, com o celular assim, ficar falando com o celular despreocupado e coisa, então toma cuidado, o pessoal mete a mão pela janela do carro, e toma o seu celular. Não sei o que aconteceu, não sei se foi no carro, se ele estava andando na rua, o que houve, né? Mas o que parece que ele falou aqui é que passou o pessoal de moto e pegou o celular dele, né? Agora, evidentemente, o cara vai ser investigado por crime de xenofobia após xingar o Brasil. Ah, porra, esse pessoal também, vou te falar, ô pessoal chato, né? Putz, Guilherme, o cara teve o celular roubado e, porra, xingou. É natural, porra, o cara tá puto da vida com o que aconteceu ali, porra. Isso aí... Aí pronto, falou aqui que... As hashtags, fuck Brazil, garbage humans, lixos humanos e não sei o que é lá. Enfim, no final das contas é isso daí. Parece que ele vai ser investigado, mas não tem nada nisso daí, né? Esse é o tipo do caso que o pessoal faz, assim, pra dizer, olha, estamos lutando pra defender a honra dos brasileiros, ao invés de correr atrás de quem roubou o celular do cara, que estaria defendendo a honra dos brasileiros muito melhor, estaria diminuindo o assalto não só contra gringos, mas também contra brasileiros, né? E melhorando a nossa imagem, imagina, poder dizer que, olha só, tá aqui o seu Will Whitney, tá aqui o seu celular, pegamos dois mané que estavam na moto aqui, vamos botar pra cadeia, mas isso a polícia não quer fazer, né? Isso dá trabalho pra polícia. O que a polícia vai? É o que eu falo pra vocês, é sempre esse modo desoperante. A polícia, ela ignora o bandido, que é bandido mesmo, porque é perigoso, né? Correr atrás dos dois moleques lá que roubaram ele é perigoso, vai ter que subir morro, talvez tenha que bater papo com o traficante, talvez tenha que trocar tiro com o traficante, então, assim, aí a polícia não vai atrás dos caras, não. Agora, o cara que, não conheço o sujeito, mas deve ser um sujeito de bem, trabalhador, né? Tá aqui no Brasil trabalhando e coisa e tal, aí não, processar ele é mole, aí eles vão processar o cara que é o caminho mais fácil. É assim que funciona a polícia, não é só aqui no Brasil, não, tá? Em todo lugar do mundo é assim. O policial vai no caso mais fácil, bate em todo mundo inocente, pra não ter que correr atrás dos caras que realmente são os criminosos, né? É o que eu falo pra vocês, aqui no Brasil, uma das leis mais absurdas que tem é proibir você de usar celular dentro do banco, cara. Você vai no banco, tem uma fila enorme, tem que ficar duas horas no banco esperando pra fazer alguma coisa, e você não pode usar celular. Ah, por quê? Ah, não, porque tem ladrão que usa celular pra avisar o comparsa, não sei o que lá, de que vai fazer a saídinha de banco, não sei o que lá, então ninguém pode usar o celular. Assim, 200 milhões de pessoas honestas no Brasil que só querem pagar a conta do banco, não podem usar celular, porque tem meia dúzia que faz isso daí, ou sei lá quantos mil que faz isso daí. Ou seja, ao invés da polícia correr atrás desses 10 mil, sei lá quantos mil que faz esse tipo de ataque de saídinha de banco, eles preferem enfiar uma trolha no cu de todo mundo que é honesto e trabalhador e só quer pagar as contas no banco, e obrigar a pessoa a ficar duas horas lá e olhando pro teto, sem poder fazer nada, sem poder ligar o celular, sem poder jogar um joguinho no celular, preferem fuder com todo mundo do que correr atrás de bandido de verdade, né? E, diga-se de passagem, duvido que os bandidos não tenham arrumado um outro meio de avisar o comparsa, pô. Avisa de outro jeito, sem celular, se ela puxa um lenço pra algum lado, faz algum sinal e não sei o que lá, pô, é muito fácil fazer isso, cara. Tem certeza, tem aparelho de fazer blip à distância, porta de garagem que você manda o sinal rapidinho, o cara não precisa de celular, ele só avisa e pronto, ou seja, a coisa fudeu com todas as pessoas honestas que usavam o celular só pra passar o tempo na fila do banco, sendo que não impediu nada dos assaltos de saídinha do banco, e é isso daí, é assim que funciona a polícia aqui no Brasil. Polícia estatal, por quê? Porque ela não tem responsabilidade, ela não tem que te indenizar quando ela falha. Quando ela falha, ela não deixa pra lá, né? Fica pronto, é, perdeu, perdeu, já era. Uma empresa de segurança privada, como é previsto numa sociedade de leis privadas, a empresa funcionaria como um seguro. Se a polícia não conseguir recuperar o seu celular, ela banca o seu prejuízo. Aí sim, a polícia vai ter um incentivo enorme de ir atrás do seu celular. Não adianta ela colocar regra, colocar culpa, inventar mecanismos pra outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Não, ela tem que correr atrás do seu celular ou então pagar o seguro, né? Porque já existe isso, já existe seguro pra celular, né? Você pode pagar o seguro do celular. Pode ser que seja mais barato realmente. Enfim, essa é a situação. Esse é o absurdo. Eu não tenho nada contra o rapaz, acho que ele tá certíssimo, extravasou quando foi roubado, é isso aí mesmo, não tem nada não. Não me senti ofendido por nada que ele falou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.